Tire o meu nome da sua boca É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Falação! E aplausos, amor de rapariga, meu irmão Eita, negócio bom Ai, meu Deus do céu Cabaré que eu não mando, eu fecho, meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita, compadre Essa é pra gente tomar cachaça, lembra do passado Amor de rapariga, maior que tem Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber Falação! Falação! Ai, meu Deus do céu Cabaré que eu não mando, eu fecho, meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita, compadre Essa é pra gente tomar cachaça, lembra do passado Amor de rapariga, maior que tem Eita, compadre Eita, meu irmão Tocou o sol em aqui, o caba fica todo arrepiado Eita, negócio bom Eita, mano, obteve Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Te explicaram essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar E eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você me ajudar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver E se amar pra fugir com você De onde vem tanto querer E se amar pra fugir com você De onde vem tanto querer E se amar pra fugir com você E se amar pra fugir com você E se amar pra fugir com você Cinco da manhã Cinco da manhã O dia amanhecer E se amar pra fugir com você E se amar pra fugir com você E se amar pra fugir com você Chorei, 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 chorei Saudades da morre com você 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada amascamente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morrena, chorei Ohô, manda abraçando E já bomzinho, vai trabalhar, me vai dançar, minha irmã Show na gré Se queimar o cão é zero, pois vacilando Ohô A lua quando brilha eu falo de amor No vingado desse choro Sinto seu calor Ohô Ohô A noite acordado sonho com você E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Um pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como o viveiro é bom Amar até Amar até Amar até Amar até Amar até Amar até Até Quando Deus quiser Amar até 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 Fico perto do bate sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamã Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê, vou pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Eita, meu irmão Oh, forrozinho bom Eita, época boa Fala massa, meu cumpadre Tem que respeitar Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando nem perdido seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Eu limito a gente e não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Eita mula diferenciada, meu irmão Essa é diferente E foi que diz que amor de revoada Não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E aí no dedo quando vem aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Diferenciada O jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada 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 Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Quem foi que diz que amor de revoada não leva pra vida Por que? Por que? É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E aí no dedo quando vem aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada 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 Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Eita mulher bandida Por isso que eu me apaixonei por aí Além de diferenciar Ela é safada Ela é safada Eita mulher bandida E o japonzinho da caixa 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 Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Hoje Já não é mais Aquela mesma Da tia lenda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou E eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu jeito É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Rabo dos paredão É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Não tem jeito não É do meu jeito Ou não tem jeito não Entender por que mudou assim Que eu gostava de você e você de mim Pois e? E já não é mais aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar É do meu reito Não tem reito, não É do meu reito Rabo dos paredão É do meu reito Não tem reito, não É do meu reito Não tem reito, não Balação, balação E a pauzinha É minha irmã Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra paredão, rola do dois Iê, 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 i Pãozinho, ai meu Deus do céu, hoje é sexta-feira, um fim de rolê Roba do bichando, bota a pressão, bota a piseira, e a pãozinha arraia pra paredão Hoje é sexta-feira, mas eu tô cheio de cinco de intenção Pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho, mas volto com mais cinco no civicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo ela nos quatro, apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Ai meu Deus do céu, bota a pressão, bota a piseira Arraia pra paredão, irmão, você lá, bolo me treme Estourou mais um, vamos quatro Encaixadinha nas bebês Hoje é sexta-feira, mas eu tô cheio de cinco de intenção Pararam, pam, pam, pararam Eu saio sozinho, mas volto com mais cinco no civicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo no quarto, apago a luz e volto nela Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Guarda a pressão, ramo no bichê Arraia pra paredão, volume dois, baixa aí, compadre Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Bota pressão, bota piseu Arranha pra paredão, irmão Ramo no bichê Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Não, 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 não Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Vai rolar Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Vai rolar Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E aí, tá gostoso, rapada não arraixada Você pede que eu te dou, rapada não arraixada E aí, tá gostoso, rapada não arraixada Toma, que toma, que toma Passou, passou, arraia pra paredão, irmã O parceiro, aí, tá gostoso, rapada não arraixada E aí, tá gostoso, rapada não arraixada Pessoa da menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, riquinho sensual E pra acabar de completar, me demora e no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Fui direto no assunto e não podia acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, galeguinha, chama, chama, chama Vai, dá tapinha na rujinha Vai, dança sua cachorrinha Vai, fico muito assinando Seu vizinho, você me dá lá, bruta, enlouqueceu Já dá, vai, dá tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assinando Seu vizinho, você me dá lá, bruta, enlouqueceu E pessoa da menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, um jeitinho sensual Pra acabar de completar, me demora e no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Sorriu e me olhava, viu que minha mãe foi crescendo E aí, vamo lá, cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi, ela ficou passando mal Quando foi, rapazinha, é você Eu sou sua cachorrinha, vai Fico muito assinando Seu vizinho, você me dá lá, bruta, enlouqueceu Já dá, vai, dá tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assinando Seu vizinho, você me dá lá, bruta, enlouqueceu Já dá, bruta, enlouqueceu Seu vizinho, você me dá lá, bruta, enlouqueceu Longe de você Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Eu não consigo acreditar Longe de você Meus dias já não tem calor Já não tem amor A minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer E eu lembro do teu olhar Eu vou dormir, sonhar de novo Pra com você acordar Sonhar de novo No sonho eu vi você voltar Quero um sonho bom Não consigo acreditar Longe de você Minha vida é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Chama, chama, chama Eu só te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não fiz o merecer Chama, chama, chama Eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro E ainda aprendi a amar Me perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Olá, olá Olá, olá, olá Olá, olá, olá Negócio de se apegar Meu irmão Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez E quem tentou me amarrar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Ai meu Deus do céu, que negócio de céu pegar, meu irmão? Chama aí, rapazinho Arranha pra paredão, volume 2 Bota pra bater do paredão Chama, chama, chama Raba no beat Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão A rita às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão A rita às vezes se entrega demais A rita às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Arraia pra paredão, irmão Nossa, irmão Bota pressão, mano, pisei E a pãozinha da cachoeira E do sangue, vamos Eita, negócio bom E a pãozinha Bota pressão, irmão Arraia pra paredão Essa é boa, meu compadre Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se sofrer, se chorar Se chorar, eu queria estar Ao teu lado, ao teu lado Ao teu lado só pra te falar Como é ruim a gente amar Como é ruim a gente amar sem ser amado Como é ruim a gente amar Sem ser amado Eita, negócio bom Eita, negócio bom Eita, parceiro Por favor, não me procure mais Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amado Eita, negócio bom Eita, parceiro Chama Rola em dois Bota forró Bota pinzeiro Isso é pra relembrar o passado Eita, negócio bom da noite Chama, menino Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sentar no macetinho Vai cavalgando e olhando pra trás Tô gostando Tô gostando Movimentando Vai Eu tô Hoje Senta de costa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai Hoje Tô gostando Eita, negócio bom da noite Tô gostando e olhando pra trás Vai Vai Eita, negócio bom da noite Ai meu Deus do céu Você tadinha gostosinha de ferro Arranha pra paredão minha irmã Rola um minuto Chama, menino Dourou Arranha pra paredão minha irmã E a mãozinha Eita, menino Show Toda patricinha E o de quebrada Ela gosta dos maluqueiros Novinha safada E andar de certa Rebaixado Confumei o som no talo Do que nossa BMW Isso Toda patricinha E o de quebrada Ela gosta dos maluqueiros Novinha safada E andar de certa Rebaixado Confumei o som no talo Do que nossa BMW Uma renta Ela senta Não ama ninguém Ai se o pai dela sonha Que ela não é mais neném E é bonzinho Chama E de santinha Ela só tem a cara Ouvir a diabinha Quando a luz apaga E olhando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, tá, tá De santinha Ela só tem a cara Ouvir a diabinha Quando a luz apaga E olhando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 tá Toda patricinha E o de quebrada Ela gosta dos maluqueiros Novinha safada E andar de certa Rebaixado Confumei o som no talo Do que nossa BMW Uma renta Uma renta Ela senta E não ama ninguém Ai se o pai dela sonha Que ela não é mais neném Chama De santinha Ela só tem a cara Ouvir a diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, tá, tá De santinha Ela só tem a cara Ouvir a diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, tá, tá Tá, tá Braçã Que é bozinho O bravo dos paredão Raiar pra paredão Meu irmão Rolo B2 Rolo B3 Chama Ouvir ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só pé de botada Vai pra revoar E não faz cena Diferenciada Na sua sentada Quando solta o vento Para, cresce Mudada, armada Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Ouvir ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só pé de botada Vai pra revoar E não faz cena Diferenciada A sua sentada Quando solta o vento Para, cresce Mudada, armada Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero centímetro é nossa cacentidade Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, me arrendei tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o pequirinho que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão E o que eu preciso eu acho em você E sai logo que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E mato a minha sede e fico junto a ti Não me venha com palavras Com frases amagas Qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, me arrendei tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o pequirinho que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão E o que eu preciso eu acho em você E sai logo que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E mato a minha sede e fico junto a ti Não me venha com palavras Com frases amagas Qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Eita, safone Tem que respeitar o educador Vamos embora, sonho não Eu vou estar no mal, sonho não do mundo Vamos embora, aquele jeito Japãozinho do cachoeiro Simbora minha paraíba Adorecer, exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não queria demonstrar noção Já que estava liso pra observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão E pra quem tem o pensamento forte O possível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem E o Japãozinho Japãozinho da cachoeira, meu irmão Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Pois menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Adorecer, exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem não está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da cachoeira O bravo dos paletais Ramarubitê Deposito, deposito, deposito Yeah E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim Ora que joga no seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ora que joga no seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Ora que joga no seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra paredão Dá o pleito com o pai Bota pra bater no paredão E ó, pãozinho da cachoeira Essa aqui é das antigas, meu irmão Eita, que será bom demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura, São João Bateu, arranhava paredão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou O quê? Só dança e fulgula padrão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou O quê? Só dança e fulgula padrão Vai, 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 vai No toque, toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada Toque pra nós Se fulgula padrão Toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim E o alambado E tem negócio com a mulher E a pãozinho Arraia pra paredão Bota pra esse E oi, que é culpa Dança e demais E a Gabi Deixando a maçoada Ela falou O quê? Eu amo Já saiu O alambado Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não tá com nada Toque pra nós E toque pra mim E o alambado E toque, toque, DJ Toque, toque, quer sair, não tá com nada E nesse toque pra nós E toque pra mim E o alambado E a pãozinho Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós, toque pra mim E o alambado, eita, negócio bom da mulher Banda Estilos, essa das antiga É bom demais, meu irmão, pra gente recordar o Sanjão As quadrilhas de um mina, eita, negócio bom Saudade da minha cartureira, do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Pisa no freio pra me chamar de amor Calma vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando Ô, novinha Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quanto tu disse que tá se apaixonando Ô, novinha Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ô, novinha Yoga, o bundão sem parar Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Vai, 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 vai Balação 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 Rambam no bichão Deposito no cachoeiro Caiaba pra paredão, meu irmão Bota pra cima na piseira E é que é isso, meu irmão E é bomzinho E é bomzinho É bomzinho no cachoeiro, meu irmão Parece o próprio parceiro Swing de M.A. Mateuzinho, meu compadre Chega no coração Que Deus te abençoe, meu irmãozinho Já faz três dias que eu ligo Eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito Invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra Uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço E não soltar a rama Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar Me evitar, me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Esqueceu da gente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar E vai tentar E vai tentar E vai tentar Me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, meu irmão E a mãozinha da cachoeira Falando de amor Roba no bichão Meu nome da sombra da piseira Arraial pra paredão, meu irmão Rola um e dois Balação, balação É dois pra cá E dois pra lá Assim, ó É pra dançar Lá, garrair com o japonzinho Você para o meu irmão Deu na frente Uou E o rapazinho Arraial pra paredão, meu irmão Arraial pra paredão, bala a piseira Rola a mão do bichão Tá em roncicã Ai meu Deus do céu E o rapazinho Balação, balação, balação E o rapazinho da caixa Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Balação, balação Temos uma chance que eu quero te mostrar Tu tu, tu tu, tu tu Com, com, com Como você pode brindar o seu amor, ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo, e pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu meio E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, negócio bom, meu irmão E é pãozinho Me tem mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode brindar o seu amor, ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo, e pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu meio E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, negócio bom, meu irmão E é pãozinho Volte amor, eu sinto a falta do meu coração Volte amor, eu sinto a falta do meu coração Eita, negócio bom, meu irmão 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 Bota a balação Arraia pra paredão, meu irmão Balação, balação, balação Hoje é sovrão Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral, ural, ural, ural Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite toda é vral E também vral, uau Ai meu Deus do céu Balação, balação Na cozinha da cachorro Ramando o pente Na cima da minha irmã Arraia pra paredão, volume dois pro compadre Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas só de dezoito pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite tudo é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral A noite tudo é vral, ural, ural, ural Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite todo é vral Isso é o homem dos teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MB de Vuga Souza, o moral da Bahia E também deixando aquilo aluco pro meu parceiro Claudio do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama do Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Na banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, empossei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na botina meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do corró Chama do brinzeiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E forró sustenido Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Em todos os bares, quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim, e logo me apresenta, prazer eu sou o Vandinho. Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim, e logo eu me apresenta, prazer eu sou o Vandinho. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Eita meu povo! Beijo sacana ao vivo! Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido! E quando fala mal de mim, amigo a filã anda estourada no Brasil, forró beijo sacana. Forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares. E quando chegou no forró, a mulherada cola em mim, e logo eu me apresenta, prazer eu sou o Vandinho. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Aqui a pancada é segura, meu irmão! Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido! Aqui vai o abraço, dá pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil, forró beijo sacana. Tamo junto, meu patrão! É sucesso total!